Continuando a te mostrar o material de trabalho. Então, esse primeiro manual é o Como Começar. Então, primeira parte. Segunda parte, Bem-vindo, Herbalife. Projete seu futuro. Projete seu futuro e aqui, estabelecer os objetivos, que você vai fazer daqui a pouco. Na página 5. Nesse segundo manual, tem Usando e Vendendo os Produtos. Então, aqui você tem, tudo bem resumido, parte da equipe médica e esse círculo aqui que é super interessante, até para a pessoa entender, que Herbalife não é emagrecimento. Herbalife tem nutrição, para um estilo de vida, nutrição inteligente. O que é uma nutrição inteligente? É uma nutrição para você resverdecer, para você viver mais, prevenir doenças. Nutrição externa, para tratar a pele, o cabelo. Nutrição dinâmica, para você ter mais energia. E também, controle de peso. Uma parte da Herbalife. Aí vai falando dos produtos, de cada andejo, bem resumido. E de que os programas, eles estão a partir do pó nutricional, do shake. Aí você acrescenta outras coisas. E tem gente que chega comigo e diz assim, ah, não tem um troço para emagrecer na Herbalife? Digo, não tem. Ah, mas você é do que o chá emagrece. Sim, o chá emagrece. Mas se você só tomar o chá, você só emagrece. Que tal você emagrecer e ter mais saúde? Pois é. E o shake sempre foi o carro-chefe. É, para quem entendeu, o shake sempre foi o carro-chefe. Aí aqui, fala da linha de nutrição externa. Com um pouco mais de detalhe. Como é que usa? Tá? Então, está aqui as coisas. Cada um deles. Olha, como usar os produtos. Tá? Um quadro de como usar os produtos. Ok. No manual 3, administrando o seu negócio. Então, atendimento ao cliente. E aqui uma parte simples e importante. Seja um bom patrocinador. Eu acredito que o que vale a pena na Herbalife é você montar uma equipe. Então, só, só, só vender, você vai ter os problemas dos vendedores. Quando eles param de vender, eles param de ganhar. Então, acompanhe seu cliente. Converse sobre os vários tipos de produtos. E assim por diante. Como ser um bom patrocinador? Compartilhe o que funciona. Faça o essencial. Ensine os distribuidores independentes a fazer o essencial. E ensine como ensinar. E aí, as maneiras de ganhar dinheiro. Tá? Que não é só. Tá? Olha, você pode montar uma equipe. Não é só. Não são só as vendas. E o ciclo do sucesso. Clientes com resultado. Que é cliente fiesse, como eu chamo. Aí, portanto, eles ficam como clientes. Se tornam distribuidores. E eles começam a recrutar. Novos distribuidores. Aí que tem várias dicas sobre isso. E no plano de marketing. Vendas e normas de conduta. Tem as partes de ética. E os detalhes. Como assim os detalhes? Como é o bem dos produtos? Tá? Como eu preencho a... 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 Minha... Minha... Minha formulada de distribuição. O que é que é volume? Tá? Estabelecer um novo contato de distribuição. E assim por diante. Está aqui tudo bem detalhado. As normas. Como é que eu ganho bônus? Como é que eu ganho royalties? O que é que são royalties? Ok. E aqui você tem algumas... Algumas... Alguns materiais de marketing. O catálogo. Ainda ontem tinha uma pessoa dizendo que... Só de olhar para o catálogo dá vontade de tomar isso daqui. Comer isso aqui. Que ele é lindo. Aqui um resumo do resumo dos materiais de promoção. Tá? Então esse material geralmente a gente não tem lucro. Mas aí ajuda a promover o negócio. Ajuda. E você pode dizer... Ah, se você emagrecer tantos quilos e você melhorar a sua pele. Eu vou te dar de presente isso e isso e aquilo outro. Tá? Aqui o código de ética. Você não deve mentir. Nem fazer falsas promessas. Tá? Respeitar os outros distribuidores. Esses todos eu já tinha lido. Só não este aqui que eu... Eu vou te dar de tudo.